Estamos no Março Mulher. No dia 8, celebramos o Dia Internacional da Mulher, com muitos debates sobre a realidade da mulher trabalhadora no nosso país e no mundo todo. No Brasil, estamos na luta pela igualdade salarial entre mulheres e homens, que já é lei sancionada pelo presidente Lula. Precisamos, porém, fiscalizar e exigir que todas as empresas de fábrica coloquem esta lei em prática. Estamos de olho contra todas as formas de violência, contra a mulher, contra todas as injustiças, contra todas as desigualdades e contra a misoginia e contra feminicídio, sem desculpa. Sou Maria Rosângela Lopes, presidente do Sindicato dos Trabalhadores Metalúrgicos do Vale do Sapucaí, Minas Gerais, e diretora da Confederação Nacional dos Trabalhadores Metalúrgicos, na função de secretária da mulher. Vamos seguir unidos, companheiros e companheiras, para melhorar de forma permanente as condições de vida e de trabalho para todas as mulheres trabalhadoras. Obrigada. Obrigada.